Os caras quatro alucinados Só faltava Edmota Perguntaram aqui Pergunta pro Regis Por que cantores e bandas Vencedores de realities musicais Não ficam famosos Qual é o nome do amigo? É um nome O nome esquisito Mas aqui, lá fora Acho que até ficam Aqui não fica de jeito nenhum Aqui Esses caras não vingam Por que? A emissora Vocês liberaram o palavrão Claro A emissora Tá cagando e andando Pro que vai acontecer pro vencedor É The Voice Vamos falar português bem claro A Globo Tá cagando O que a Globo quer É a audiência do programa Então agora tem The Voice Kids O que é The Voice Kids? No The Voice Kids o Raul Gil já faz Há 229 anos Que é o programa de calor com criança É Só que ali No caso do Raul Gil O ganhador, por exemplo Ele assina um contrato Assinava um contrato com a gravadora Do Raul Gil O Raul Gil Pô O Robson Que todo mundo chama de anjinho Que era aquele cara louco Cara, ele construiu uma carreira Na música gospel Pós Brasileira Pós Programa do Raul Gil E porque o Raul Gil Gravou o programa Cara, The Voice Superstar E não sei o que Cara A Globo Tá cagando Pra essa turma Ela quer É a audiência Durante o programa Aí tem o vencedor Aí o vencedor Ele assina um contrato De que durante 3 meses Ele só pode aparecer Em programas da Globo Aí já ferra o Acabou os 3 meses Tchau Agora você faz o que você quiser É a mesma coisa que os Big Brothers Então assim Não há interesse Da emissora Chegar e falar assim Pô, esse cara é bom Vamos investir na carreira musical desse cara Chamar uns compositores Pra ajudar Gravar um disco Colocar na novela É, você tá entendendo? E muitas vezes Os próprios ganhadores Também não ajudam, bicho Porque são os caras sem carisma Os caras que cantam mal Mas, pô, cara Eu vi alguns Algumas edições do The Voice Cara, é uma coisa impressionante, bicho Os caras viravam a cadeira Pra uns caras Que faziam um gargarejo Com um rolimã, bicho Quem não sabe o que é rolimã Pergunta Sabe, o cara fazia gargarejo Com um rolimã, bicho E é muito ruim Então assim Lá fora É um pouco diferente Enquanto havia A indústria Estava se desenvolvendo Ainda estava nativa Ali Primeiro que o nível ali Era muito mais alto Muito mais alto Havia um profissionalismo Na apresentação do cara Muito maior do que aqui E ali Quando a gravadora Sentia Falou, pô, meu Esse cara vale Cara, o Adam Lambert Que agora é o vocalista do Queen Ele veio Exatamente De um desses programas Do American Idol E ele não foi E ele não foi nem o ganhador Ele foi o vice Ele pegou o terceiro lugar Terceiro? É É que como o Queen O que sobrou, né? O Brian May E o Roger Taylor Eles nunca conseguiram fazer Realmente sucesso No mercado americano Ao contrário do que Todo mundo imagina Eles nunca fizeram Você falando o Queen Ou eles? O Queen O Queen Nunca emplacou Ao contrário do que Todo mundo imagina O Queen Nunca emplacou Nos Estados Unidos Não sabia não Era Europa Japão E América do Sul As pessoas O mercado era muito Preconceituoso Contra o Friday America Cara, o clipe De I Want to Break Free Foi banido Da MTV, né? Da MTV americana MTV, que Teoricamente Deveria ser É A mais libertária Pois é, cara E aí o que acontece Quando esse cara ganhou Com uma apresentação Afetadíssima Né? O cara parecia Uma Siriema no palco Os caras O Brian May falou Pô, bicho Essa talvez seja Uma maneira boa Da gente entrar Porque é um cara Que ele Ele pegou o terceiro lugar Mas ele teve Um índice De Engajamento Engajamento muito grande Pô, vamos pegar esse cara A jogada foi essa Deu certo? Não, não deu O Queen continua Sem conseguir fazer Eu vi um documentário Sobre ele É Então assim Então lá fora Hoje nem tanto Porque hoje Gravadora virou Um negócio Completamente obsoleto Mas hoje Existe ainda Uma indústria Assim que voltar Os reality shows Se é que vão voltar Lá fora Certamente vai vir aí A Taylor Swift Se eu não me engano Veio Veio De um desses Rear Ou eu tô enganado Dá uma pesquisada Eu não lembro Talvez não Mas não sei Me veio à mente agora Então aqui Bicho A emissora Só quer saber Da audiência E às vezes O ganhador Ele tem que funcionar Mais pela história De vida Do que pela Pela apresentação O que ele é O que ele representa Mas e daí É e daí Musicalmente Não importa Não cara Não Porque aí fica Sabe aquela coisa Fica Esse The Voice Kids Que Ah você é tão engraçadinha A criança cantando Como se tivesse Engolido um cacto Ah mas você é tão engraçadinha Eu vou virar Sabe Isso acaba fazendo mal Para a criança Total Total E ainda E ainda